E vamos ver como foi o dia de campanha dos principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. Pablo Marçal, do PRTB, fez campanha na Zona Oeste. O candidato participou de um adesivaço na Avenida Brasil e falou de propostas para recapiamento de ruas. Uma solução que vai ter é que os caminhões de lixo vão ter câmeras que vão analisar a poda de árvores, buracos. Essa é a proposta que eu já coloquei. Não vamos usar de um carro para fazer isso. Vamos usar um recurso que já existe e vai... Ah, onde tem o buraco? Vai ter o geolocalizamento, a geolocalização para a gente mandar corrigir isso. Tanto buraco como limpeza e como poda de árvores. É bem sabido que tem que pressionar a Enel. A Enel é uma grande companhia, mas ela está falhando bastante e colocando assuntos que não fazem sentido. Uma poda de árvore é um negócio que não pode deixar para depois. Ricardo Nunes, do MDB, visitou a central de monitoramento Smart Sampa. Ele estava acompanhado do governador Tarcísio de Freitas e falou de plano de governo para o centro da cidade. Quando eu assumi, nós tínhamos 14 mil vagas para a fechadura em estação de ruas. Hoje eu tenho 29 mil e 400 vagas. 29 mil e 400 vagas. Nós requalificamos os nossos abrigos, a nossa forma de acolhimento. Criamos a Vila Reencontro, que eu já inaugurei 10 vilas reencontro. Inauguro, inauguro não, porque eu não posso mais inaugurar. Serão inauguradas mais 4 vilas esse ano ainda. A questão dos hotéis. 4 mil vagas de hotéis que a gente fez a locação das diárias, com café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. Os CAIS, os espaços do governo de estado, 6 prédios que passou para a prefeitura. A gente criou os CAIS, o centro de acolhimento especial. A melhora dos nossos abrigos. Guilherme Boulos, do PSOL, passou o dia na região noroeste da cidade. O candidato visitou os bairros de Taipas, Jaraguá e Perus. E falou sobre regularização fundiária e urbanização de favelas. É uma periferia viva. Como é que vai funcionar? Vai ter três momentos. O primeiro, fazer a urbanização, que é o que chama de infraestrutura externa. É o saneamento básico, é melhorar as ruas, as vielas, as escadarias das comunidades. O segundo, nós vamos dar um auxílio para melhorar a casa das pessoas. Para que os moradores das comunidades possam ter um recurso para melhorar a sua casa. Com acompanhamento técnico, de engenheiro, de arquiteto. Rebocar uma parede, pintar, melhorar a casa, fazer a parte elétrica. E para completar, aí é a cereja do bolo. Nós vamos fazer regularização fundiária de mais de 250 mil casas na cidade de São Paulo. Tabata Amaral foi para o Capão Redondo. A candidata do PSB falou da proposta de criar um distrito voltado à economia criativa na região sul de São Paulo. Eu venho falando muito da importância do crédito, da gente ter uma isenção de imposto para quem abre o seu pequeno, médio negócio na periferia. A gente está falando de capacitação, mas é muito importante também que a gente possa valorizar cada criatividade, cada economia que já existe. E quando a gente olha para a economia criativa, para o setor de serviços, é uma que vai crescer bastante. E aí, para finalizar, alguns investimentos que a gente sabe que podem ser acelerados. Um deles, que é uma luta histórica, inclusive de um membro do nosso partido, que é o metrô Jardim Ângela. A gente espera trabalhar, eu como prefeita, com o governador Tarcísio, para acelerar essa entrega. José Luiz da Atena, do PSDB, precisou cancelar a agenda hoje por conta de exames de rotina que já tinha agendado no Hospital Sírio-Libanês. Ele iria fazer campanha no centro da cidade. Eu faço, pelos problemas que eu tenho, exames de rotina. Eu só antecipei esses exames de rotina e realmente o ritmo de uma campanha, eu não sabia que era assim. É um ritmo muito pesado. Eu tento fazer o máximo possível daquilo que eu posso. Não me senti muito bem e por isso resolvi fazer esses exames hoje só para ver como é que estava. Claro que eu não vou desistir da campanha, vou deixar essas pessoas do mal, realmente muito chateadas, mas eu vou fazer com que elas fiquem mais chateadas ainda. Obrigado. Obrigado.